Aconteceu no último sábado, dia 9, em Uberaba, a entrega do anteprojeto de Lua de Mineira ao candidato a governador do Estado pelo PT, Fernando Pimentel, que recebeu o anteprojeto das mãos do presidente do Sinfaz e da Febra Fisco. Diversos correligionários estiveram presentes durante a entrega, que foi aplaudida com entusiasmo por todos os presentes. A imprensa local também registrou o momento e a entrega do anteprojeto foi divulgada nos veículos de mídia da região. A entrega foi realizada durante os compromissos de campanha do candidato no Triângulo Mineiro, como agendado pelo deputado federal Wellington Prado, durante a solenidade de entrega do anteprojeto da Lua de Mineira, que ocorreu na última sexta-feira no auditório do Ministério da Fazenda em Belo Horizonte, e contou com a presença de representantes dos candidatos ao governo do Estado e mais de 400 servidores da administração tributária. Também estiveram presentes representantes da OAB, do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Associação Mineira de Municípios, Sindipúblicos e demais sindicatos do fisco de todo o país. Devido às agendas de campanha, os candidatos que não enviaram seus representantes durante a solenidade de entrega também irão receber o anteprojeto pessoalmente nas próximas semanas. O candidato Fernando Pimentel concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes e a TV Simfaz perguntou sobre a recepção de propostas das categorias e os planos do candidato para a administração tributária. Esse projeto nós temos conversado com as entidades representativas dos fiscais, dos auditores fiscais do Estado, e temos muito interesse no projeto, é um projeto interessante. Mas nós temos que chegar lá primeiro e examinar a situação do Estado. A situação do Estado, do ponto de vista financeiro, não é boa. Então tem que ter agora, nesse momento, cautela, responsabilidade, para não fazer nada que agrave mais ainda a situação do Estado. Uma coisa eu posso garantir, aumentar a carga tributária está distante dos nossos planos. Não faremos isso, ao contrário, vamos trabalhar para reduzi-la. E, obviamente, tentar com isso estimular a atividade econômica e fazer o que eu fiz quando fui prefeito de Belo Horizonte. Reduzir alíquotas de impostos e aumentei a arrecadação. Isso é perfeitamente possível. Outros parlamentares e candidatos também estiveram presentes durante a entrega do anteprojeto e concederam entrevista à TV Simfaz. A PEC 186 está em estágio final de tramitação no Congresso Nacional e os representantes da administração tributária do Estado de Minas Gerais elaboraram um anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Tributária, baseado nos princípios e diretrizes gerais da PEC 186. Está sendo entregue a todos os candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais. O que você acha dessa iniciativa, dessas entidades, desse projeto e da PEC 186? O momento é oportuno. O anteprojeto está atrelado à PEC 186. Enquanto parlamentar e que pretende continuar na Câmara para defender os interesses de vocês, como eu já venho sendo um parceiro da administração a tempo, da associação, do Simfaz, eu quero que vocês contem comigo no que estiver ao nosso alcance no Congresso Nacional. Quando a gente fala que está em fase final ainda é na comissão que está tramitando, mas na hora que for para o plenário eu quero fazer um trabalho corpo a corpo para ajudá-los da melhor maneira possível. Eu considero que aí está a base fundamental da justiça tributária, de nós fazermos uma reforma tributária no Estado de Minas Gerais para podermos garantir a arrecadação e fazer dessa arrecadação os grandes investimentos necessários para promover o desenvolvimento de Minas. Mas fazer a arrecadação de tal forma que a gente não penalize a micro, pequena indústria para que a gente faça a mais justa distribuição da arrecadação tributária e que a gente possa garantir, inclusive aqui em Minas Gerais, o que são as demandas necessárias para a promoção do seu desenvolvimento. Para isso, a justiça tributária, a reforma tributária, aí sim, essa pode e deve fazer parte dos processos de transformação em Minas Gerais. E a lei orgânica da tributária, ela traz esse conteúdo. Bom, o projeto já era defendido pelo ex-deputado Paulo Pial, agora prefeito de Guairaba. E eu, na condição de deputado estadual, que entrei exatamente para representar o Paulo Pial, vou assumir o lugar dele nessa questão fazendária. Nós votamos agora há pouco na Assembleia, exatamente a lei orgânica do judiciário. Ou seja, tudo aquilo que se refere ao judiciário, nós colocamos numa carta magna do judiciário. E assim será feito a partir do ano que vem. Eu cumprimento todos aqueles que trabalham na gestão, na administração fazendária. Acho que o Estado pode e tem meios de arrecadar mais. É preciso que haja um conjunto de leis com a missão de arrecadar mais, sem aumentar a tributação. Essa guerra fiscal existente entre os Estados, especificamente para nós de Uberaba, tem sido prejudicial. Empresas, comércio, indústria, estão deixando o lado de Minas Gerais e atravessando o Rio Grande, indo para o Estado de São Paulo, onde se encontra uma tributação fiscal melhor, com mais condições de investimento do que Minas Gerais. Então, da minha parte, fica o desejo, o compromisso de trabalhar com todos aqueles que ajudam Minas a arrecadar mais, sem, é claro, aumentar a cobrança de impostos. Olha, é preciso em Minas Gerais ter justiça fiscal. As pessoas contribuem muito e recebem muito pouco. E é um sentimento da nossa região, do Triângulo Milheiro e Alto Paranaíba, de não pertencimento ao Estado. Então, nós que lutamos, inclusive, para a criação da região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, também concordamos com essa proposta. Porque é preciso ter justiça, é preciso uma reforma tributária, é preciso você incentivar o setor que produz, porque a carga tributária ninguém aguenta. E o PROS, que é o meu partido, Partido Republicano da Ordem Social, não só eu como deputada Elisa Prato, mas todas as pessoas entendem e percebem que nós pagamos muito e nós lutamos para a redução de impostos. Portanto, a proposta que foi apresentada aqui, como deputada, eu vou me comprometer de defender, porque já é a nossa luta diária. Eu acho que o Cifaz fez muito bem entregar um projeto nosso, que vem de encontro o que nós pensamos, que é justamente não aumentarmos em nada a carga tributária. Pelo contrário, diminuímos a carga tributária do nosso Estado, diminuir os impostos do nosso Estado, aumentarmos a base de arrecadação do nosso Estado, trazer novamente várias empresas que daqui do Estado fugiram para outros estados vizinhos, que têm uns impostos mais baratos, e aumentarmos com isso a arrecadação de minas, sem aumentar os impostos, aumentando a nossa base. O Cifaz faz muito bem, conhece muito bem a tributária de Minas Gerais, conhece muito bem a arrecadação de Minas Gerais e sabe o quanto os mineiros estão preocupados com a tributação aqui em nosso Estado de Minas Gerais. O presidente do Cifaz e da Febra Fisco também entregou o anteprojeto ao candidato Josué Alencar, que concorre ao cargo de senador do Estado de Minas Gerais pelo PMDB. Veja bem, eu recebo do Cifaz esse projeto da lei orgânica da administração tributária do Estado, e pelo que eu pude perceber, eu não vi ainda em detalhes, mas pelo que eu pude perceber, os princípios que norteiam a elaboração desse projeto são mais do que justos. Na verdade, se busca justiça tributária. Por exemplo, eu sou daqueles que acho que nós temos que premiar os bons pagadores de tributos. E muitas vezes os perdões que o Estado faz, às vezes até para aumentar a arrecadação no final de um ano e de um exercício, às vezes premia, na verdade, quem não pagou. Justiça tributária e isonomia, e isso é fundamental. Eu sou de opinião que nós temos que ter no Brasil uma lei simples, e me parece que essa lei contempla esse princípio, como contempla o princípio do fortalecimento da arrecadação, se aumenta a carga tributária, uma melhor distribuição. Ou seja, me parece que são princípios absolutamente justos, eu vou estudar com carinho, mas tudo que me foi dito aqui é uma lei que merece todo o nosso apoio.